E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, então é lá, então tem que o pessoal quer conhecer você, vem. Hoje eu tô com um vídeo com a minha cachorrinha Ela, muita gente pediu pra conhecer, essa aqui é a Ela, conhecida como Estado Islâmico em Forma de Beagle, com a raçãozinha dela aqui, então muita gente pergunta, quer saber quem é a Ela, essa aqui é a Ela, só assim, interesseira, essa aqui é a Ela, minha cachorrinha, Tricolor, vocês podem ver, uma Beagle Tricolor, Estado Islâmico em Forma de Beagle, essa cachorrinha é terrível, já comeu a minha casa inteira, ela que faz bagunça, ela que late, ela que é a... que o Fagner quer namorar com ela, mas eu não deixo, então muita gente me pediu, essa aqui é a minha cachorrinha. Ó, hoje o vídeo é rapidinho, porque sexta-feira eu vou... só queria falar umas coisas pra vocês, ainda tá... Desce, agora você pode descer. Tá rolando a polêmica ainda sobre o negócio das pedras no ônibus, o negócio que o André Sanches falou que o Corinthians ia não entrar em campo se o ônibus fosse atingido, teve um monte de repercussão aí nessa história, ontem à noite teve uma reviravolta que o... o tribunal, o presidente do Superior Tribunal lá de Justiça Esportiva, o Olinho, o delegado Olinho, disse que o São Paulo pode ser punido, caso haja uma agressão contra o ônibus do Corinthians, depois o Lugano falou que se tiver torcedor infiltrado no Corinthians, ia tirar alguma coisa no ônibus, ninguém pode saber, ninguém vai descobrir, então ficou toda essa polêmica, como eu previa e eu falei pra vocês, a gente imaginava que fosse ter muita... muito oba-oba aí pra tirar o foco, muitos torcedores estão falando que o André Sanches tirou o foco das partidas ruins do Corinthians contra o Ceará e contra o Santos, que perdeu os dois últimos jogos, então a gente tava prevendo, é semana de decisão, eu havia previsto, já tinha falado pra vocês, que ia ser mais ou menos isso. A polícia militar divulgou o seguinte, que não vai fazer nenhum esquema diferente de policiamento pro jogo, porque tem o esquema de segurança que eles fazem, e é o mesmo esquema que vai ser pra esse jogo, não tem nada programado diferente, apesar das ameaças do Corinthians de não entrar em campo, por ter o histórico de receber cervejada, agarrafada, aquilo que eu falei pra vocês, que a polícia consiga conter esses vândalos, que ninguém vai fazer isso no estádio no domingo, que não tenha nenhum problema, que nenhum imbecil, que esses imbecis fiquem em casa, pra gente aproveitar a festa. Sobre os ingressos, o seguinte, muita gente me perguntou, o São Paulo divulgou que os ingressos estão esgotados, na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando você entrava no Total Acesso no site, ele ficava naquela lista de espera aí, esperando, teve gente que demorou 10 horas pra conseguir, então aquele ingresso já não fica mais computado como disponível. Se não for efetuada a compra, ele volta pra ser comercializado de novo. Como tava todo mundo já tentando pelo menos reservar, entre aspas, o ingresso, por isso que ingressos esgotados. Hoje eu conversei com o Caio do Resenha, aquele programa que eu falei pra vocês, ele tava me dizendo que ele foi comprar pras catias, ele tem cadeira cativa, foi comprar o ingresso lá no Burumbi, sem sistema, ficou 4 horas na fila, não causa uma confusão danada, e realmente esse Total Acesso é uma desorganização total, muita gente reclamando. Alguns sócios torcedores conseguiram comprar, porque só os torcedores abriu antes, então tinha menos gente, mas quando abriu pro Torcedor Comum, vários amigos do canal, nos comentários do vídeo de ontem, me falaram que conseguiram o campeonato inteiro, contra jogos mais fracos, contra Ituano, saíram até de São Paulo pra assistir os jogos de São Paulo no interior, e agora na final não conseguiram comprar o ingresso, que além de caro, total desorganização da Total Acesso, que não é a primeira vez que dá problema. Vocês lembram que na sebe-final do Campeonato Paulista do ano passado, contra o próprio Corinthians, eles começaram a vender ingresso antecipado pra final, e aí o Corinthians usou isso no vestiário, imprimiu lá as vendas, então uma pataquada atrás da outra, uma lambança atrás da outra, essa Total Acesso, eu não consigo entender como é que fica nas mãos desse tipo de site, eles disseram que o site estava tudo normal, umas horas pra comprar, então uma desorganização total, não só da Total Acesso, mas também do próprio São Paulo pra vender os ingressos, apesar de ser uma decisão de campeonato, mais uma vez, boa parte da torcida ficou na mão, sou solidário a essas pessoas que ficaram, imagino a revolta, o meu credenciamento eu consegui, eu imaginei que fosse ser difícil também, foi difícil, eu consegui o meu credenciamento, eu fui convidado pra fazer uma participação nos programas da Rádio Jovem Pan em São Paulo, muito obrigado ao pessoal que me convidou, eu vou fazer um pré-jogo lá, depois eu saio correndo pro estádio, e depois do jogo, no pós-jogo, eu fui convidado pelo pessoal do site da Gazeta Esportiva, pelo Garrafa, pra fazer o pós-jogo lá no programa Show de Bola, convido a todos vocês, então domingo vai ser um dia bastante corrido, bastante emocionante, eu torço muito pra que nada de mal aconteça, que a gente vá se divertir, você é torcedor corintiano que não vai poder ir ao estádio, que você que vai curtir com a sua família, vai fazer um churrasco, vai num bar, vai encontrar com outros amigos são paulinos, a gente não é inimigo, a gente é adversário dentro de campo, pelo amor de Deus, não é, parece um papo de tiozinho, mas pô, é um negócio tão bacana a futebol, é uma final de campeonato, vamos curtir, vamos aproveitar, tanto os são paulinos como os corintianos, domingo que vem é na casa do Corinthians, a torcida do Corinthians já reservou todos os ingressos, não foi divulgado o número de ingressos no próximo jogo, mas a capacidade da arena do Corinthians é de mais ou menos 47 mil pessoas, deve ter casa cheia, tem aquele camarote da piscina sendo vendido a 15 mil reais, com direito a bebida, comida, bebida duas horas antes do jogo, comida uma hora e meia depois, então vai ser uma festa domingo no Murumbi, o Murumbi vai estar lotado, o Banco Inter e o Urbano Alimentos vão distribuir bandeirinhas pra torcida, eu espero muito que seja um clima de festa, que o torcedor do São Paulo vai curtir esse momento, faz tanto tempo que a gente não chega numa final, é contra o nosso grande rival, a gente eliminou outro grande rival no domingo passado, vamos curtir esse momento, você, São Paulo e do Curitiano, se eu puder pedir alguma coisa pra você, eu sei que eu tenho os vários amigos do canal, vocês me dão muito respaldo, muito prestígio, curtam, aproveitem, vamos curtir, vamos aproveitar esse momento em paz, e comemorar se perder, e brincar se ganhar, e brincar com outro se perder, aceitar a brincadeira, sempre com respeito, com educação, pô, porque isso é o básico, né, pra gente, a gente já passa tanta dificuldade no dia a dia, nosso país já tem tanto problema, pô, vamos fazer do futebol uma alegria, agora numa final de campeonato, tá bom? Sobre o time, olha só, Pablo Desfalque não vai jogar, realmente não se recuperou da contusão na panturrinha, e agora o Cuca tem umas alternativas aí, ele pode repetir o time que jogou contra o Palmeiras, no segundo jogo ali, no segundo jogo, com o Everton Felipe de centroavante, e o Everton na esquerda, só que o time finalizou pouco com essa formação, depois ele colocou o Carneiro, também pode ser o Carneiro uma opção ali no comando de ataque, a gente não sabe o que ele vai fazer ainda, só sabe que o Hernandes deve ir pro banco, porque aquilo que eu falei pra vocês, tá cinco jogos sem jogar, não, tá fora de ritmo de jogo, acho que arriscado até colocar o Hernandes, então ele deve começar com o mesmo time, eu só fico preocupado porque perde em poder ofensivo, e eu queria saber a opinião de vocês, eu acho que perde em poder ofensivo, quando joga o Everton Felipe ali enfiado no meio, não sei, já que o Pablo eu acho que é uma ausência sentida, o Corinthians, o Corinthians é o seguinte, o Carinho fez aquelas alterações, não tem o time, ele colocou o Jadson, tirou o Pedrinho, fez umas alterações ali, e não sei que time que ele vem, não foi confirmado, pelo menos até a hora que eu vi, o Ramiro talvez jogue, é um time perigoso, os jogadores do São Paulo acreditam que o Corinthians vai jogar bem recuado, vai ficar na retranca, pra segurar o resultado desse primeiro jogo, depois tentar decidir tudo na arena do Corinthians, e o Carilli tá muito incomodado, assim como o André Santos também, com o desempenho do Corinthians no jogo contra o Santos, o André até jogou uma pressão em cima do Carilli, dos jogadores, dizendo que se jogar como jogou contra o Santos, o São Paulo é campeão, mas é estratégia né gente, é estratégia que eles querem jogar nas nossas costas, a responsabilidade, por isso que eu falei que o Corinthians é favorito, a responsabilidade é toda deles, não é nossa, então é isso, faz parte da guerra de nervos, o Lugano falou, comentou também sobre esse lance do André Sanches, até o Lugano levantou a bola desse negócio de ter gente infiltrada, que pode ter gente infiltrada na torcida do São Paulo, corintianos que vão jogar pedras no ônibus do Corinthians, então é semana de decisão, eu falei isso pra vocês, acho que na segunda-feira eu falei, ou na terça, eu falei com vocês, que a gente ia ter isso, muita coisa pra tirar o foco da molecada, o Hudson deu uma entrevista, o Hudson tá completando 5 anos de São Paulo, deu uma entrevista que tá bastante confiante, que a semana foi muito proveitosa, trabalho com o Cuca, o Hudson tem 5 anos de São Paulo, 179 jogos e 5 gols, e tá muito otimista também, diz que a semana, tão prendendo muito com o Cuca, o Cuca tá tentando impor o ritmo de jogo, o esquema de jogo dele, mas também é outro que acha que o Corinthians vai jogar retrancado, então, eu acho que, eu tô muito otimista, hoje eu tava conversando com o Caio, me encontrei com ele, falei, pô, a gente tava contente, apesar de nervoso, de ansioso pro jogo, tá curtindo esse momento, de disputar uma final contra um dos nossos maiores rivais, peço a você que faça o mesmo, que curta bastante, então vai ser um jogo dificílimo, começa às 4 da tarde, chegue cedo no Murumbi, vou tentar chegar o mais cedo possível, espero que, acabando o jogo, eu vou pra TV Gazeta, gravo vídeo de lá, pro site da Gazeta Esportiva, gravo vídeo de lá, vai ter vídeo do mesmo esquema, espero aqui comemorando com você, festejando, festejando com a minha cachorrinha Elinha, comemorando com o São Paulinos, e torcendo pra que dê tudo certo, pra que a gente fique em paz, amanhã vou dar um descanso pra vocês, e vou dar um descanso pra mim também, porque vocês devem também estar de saco cheio, de me alterar a semana inteira, antes disso vou deixar o Momento Maguila, um abraço pra vocês, peço paciência no Momento Maguila, hoje um abraço especial pro Carlos Henrique, pra filhinha de 6 anos, Amarelo e Isa, são de Uberlândia, Minas Gerais, pro Daverson Dalben, lá da Espanha, Anderson Alves, de Vitória da Conquista na Bahia, muita gente de Vitória da Conquista, Ricardo Mono, que pra toda Itália nada de Taranto, lá na Itália, que eles também me acompanham o canal, acho que é Taranto, não é o nome da cidade, será que é isso? Será que eu errei? Bom, eu errei, me desculpe. Ciro Mota, lá de Fortaleza, pro todo o Norte e Nordeste, muita gente fala, é, você manda muito mais abraço pra São Paulo do que Norte e Nordeste, não é isso, gente aqui de São Paulo é da capital, tem muita gente aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, mas mando sempre, acabei de mandar pra um monte de gente, inclusive internacionais, hein? Eu queria mandar também um abraço especial pro Kaique da Escola de Samba Independente, o Kaique me convidou pra, no dia 27 agora, acompanhar o lançamento do Samba e Redo do Carnaval 2020, o tiozinho gosta do samba e gosta de uma cervejinha gelada, como é um sábado, estarei de folga, óbvio, já confirmei presença e estarei lá. Certo, gente? Então, ó, aproveitem bem a sexta-feira, aproveitem bem o sábado, domingo a gente se encontra, depois do jogo, a grande decisão do Campeonato Paulista, paz, tranquilidade, e vamos curtir esse momento, tá bom? Fiquem com Deus, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, e uma última informação, o São Paulo pode colocar telões no Murumbi pro segundo jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. Só está esperando a confirmação da Polícia Militar se é viável todo esse esquema, essa logística, tá bom? Então é uma boa notícia, muita gente me cobrou isso, pediu pra eu sugerir, vocês também sugeriram, parece que o São Paulo vai acatar essa decisão, tá bom? Fiquem com Deus, gente, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e domingo tem decisão. Forte abraço, tchau!